Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai entrar no novo projetinho Luna Rush, né? Ele foi lançado aí hoje e, bom, tava bem travadinho no começo, né? Então agora eu realmente consegui entrar no projetinho. Vamos ver o que a gente vai fazer. Eu não sei nem aonde a gente tem que ir, eu acho que é aqui em troca. Ah, que legal. Não tem exchange. Então eu não posso fazer compras. Ou eu posso fazer compras. Ó. Comum. 80%. Nossa, 80% de chance de vir um comum, cara. Nossa, que coisa triste. Se eu abrir isso aqui, eu vou pagar 45% pra entrar com as menores chances, né? Mas, sinceramente, galera, eu nunca me dou bem no negócio desse. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui três vezes com o negocinho mesmo, viu? A gente vai realmente entrar... Opa, pera. Pera, deixa só eu colocar aqui, ó. X... Ixi, não. X5 não. X5 dói. A gente vai começar só com três, né? Vamos lá. 3.10 segundos antes de comprar outra caixa. Vamos autorizar a mintagem da primeira coisinha. É bem, bem, bem baixa essa taxa que eu paguei. Muito baixa. Sei lá, menos de 0,01 centavos de dólar. Tá bem baixinha. Se for isso mesmo. Ah, mas... Ah, não. Tá aqui 0,0009. No máximo, né? No máximo. Então, provavelmente, a gente já... A gente vai pagar uma taxinha bem baixa na hora de fazer essa mintagem. Vamos ver aqui o que a gente vai ganhar, né? Eu, geralmente, não dou sorte nenhuma. Então, a gente vai só pegar os bichinhos mais comuns mesmo e pronto. A gente tá esperando o negócio processar na blockchain, ó. Galera, lembrando, enquanto isso, já vai deixando seu likezão, já vai se inscrevendo no canal. Que eu faço vídeos principalmente de X-Infinity, né? Mas eu tô entrando em vários outros projetos aí pra trazer principalmente conteúdo pra vocês. Tô querendo fazer vídeo todo dia de novos projetos. Então, se vocês gostarem, quiserem esse tipo de conteúdo, por favor, contribuam com like, com comentário, com inscrição, etc. A gente tá pagando outra taxa agora. Essa outra taxa tá 0,0018, né? Então, aí, essa taxinha aqui agora já aumentou um pouco. Isso é em BNB, tá? Mas é... Tá tranquilo por ser BNB ainda, né? Ainda mais agora que o BNB tá barato. Então, de uma certa forma, a gente tá pagando bem, bem pouco. Pegamos uma UMI. Não sei o que ela vai fazer. Vamos abrir aqui outra UMI. Temos que aguardar 20 segundos para comprar outro bonequinho. Outra bonequinha. Enquanto isso, vamos ver como é que ela é. Ela é comum. Ela é comum e ela tem uma skillzinha aqui. Ela invoca uma barreira, provavelmente, né? Que reduz o dano. E isso acumula dano de ataque para cada ataque. Ah, então, basicamente, ela vai tomar um dano. E cada vez que ela tomar o dano, ela vai receber um buffzinho de ataque. Ela vai ficar mais forte. Entendi. Interessante. Interessante isso aqui. Vamos ver como é que a gente vai invocar mais bicho. Bicho, onde que invoca mais bicho? Onde que invoca mais bicho? Eu não sei. Ah, é na loja. Disfarça. Mula. Vamos lá, de novo. Vamos confirmar a taxinha. Aqui, se eu tivesse... Motivação, né? Para comprar cinco bonecos. Dava certo. Cara, esse joguinho, ele me tem uma cara de que ele vai ficar muito, muito bom. Entendeu? Ele tem... Primeiro que ele já começou sendo parceiro do Bombe Crypto, que no momento atual está sendo um dos melhores jogos NFT aí no quesito retorno, né? Lembrando, eu não acho que é melhor que o X-Infinity, tá? Mas, no momento, está realmente melhor sim. E aí, cara, ele está me mostrando aqui ser um jogo bem desenhadinho. A gente tem que ver como é que vai ser o sistema de play to earn. Porém, eu acredito que, por ser um RPG, ele vai ser viciante. E quando o negócio é viciante, família, vocês já sabem o que acontece, né? Vocês já sabem o que acontece. E todo mundo bota dinheiro para upar bichinho, para ganhar bichinho bom. E é isso. Sempre será isso. Vemos a Yota agora. Parece que aqui só tem mulher, não é? E agora a gente vai lá olhar a Yota, ver o que ela faz. Cadê Yota, 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 Yota? Inventar heróis. Heróis. Yota. Vamos ver o que ela faz. Ah... Eu não entendi exatamente o que isso faz. Isso aqui é um buff? Ela buffa a evasão, o combo de ataque, a precisão dela é a penetração de armadura. Ok. Isso aqui é interessante. Isso aqui, ela ainda é um backliner. Seria interessante se eu conseguisse um tanque agora, né? Imagina se eu consigo um tanque divino. Acabou. Acabou. Preciso de mais nada. Mais nada. Vamos lá. Vamos confirmar. Eu quero um tanque. Venha, tanque. Por favor. Olha só, ganhamos um negócio verde. O verde é o quê? Incomum? Será? Vamos ver? Se fosse vermelho, geralmente vermelho é um negócio bem mais tryhard, né? Mas vamos ver. Ela é rara. Ok, rara. Qual que é a chance de vir rara? Eu não sei. Mas vamos lá. Excelente poderosa invocava feras. Não precisava compartilhar ponto de saúde para feras invocadas, mas também aumentar o seu poder. Ah, ok. Ela invoca parceirinhos. Ela invoca feras para lutar por ela. Cara, muito interessante isso aqui. Eu acho que a gente não tem bem um frontliner, viu? Ah, essa aqui parece ser um frontliner meio híbrido. Mas eu acho que essa aqui vai ser um quebra galho na fronte. Vamos ver como é que a gente vai fazer, né? Vamos aqui no hunt boss. Vamos cacar o chefe. Vamos no primeiro chefe. Vamos colocar nossas bonequinhas aqui. Eu espero que tenha como a gente colocar uma frontliner. ou não, né? Pelo jeito que eu estou vendo aqui. Parece que não. São duas skills. Olha, vamos ver as skills. Isso aqui é uma skill S? É isso? Interessante. Aí a skill C. Aumenta, ok. Cara, a tradução está horrível. Por favor, galera. Se vocês quiserem uma tradução melhor aí no jogo, me chamam para traduzir para vocês. Eu faço esse serviço. Eu sou perfeitamente capaz de fazer esse serviço. Ok, isso aqui é uma assassina. Ela tem uma arma de assassina. Ela tem uma skill muito boa, né? Uma skill SS aí que é com base na invocação dela, dos bichos dela. E isso aqui é basicamente... basicamente, ela vai aumentar a evasão e o combo de ataque dela, ok. Ok, ela tem... Olha só, ela tem uma skillzinha boa de bloqueio. Essa aqui do meio, a Yota. Ela tem uma skillzinha boa de tancar, de uma certa forma. Vamos ver como é que é esse joguinho aqui na... Olha, já começaram invocando o negócio. Por ela estar no meio, ela é a primeira a tancar o negócio, pelo que eu estou vendo. Anish. Toma, boys. Toma, boys. Toma pedralha na boca. Cara, tá bem engraçadinho. Eita. Caralho, maluco. O maluco me deu uma porrada só e eu fui de base, cara. Olha, a gente já ganhou 0.3 baguinha aqui. E eu realmente não sei como que a gente vai upar esse bagulho. Ó, a Yota tava na front line, não tava? Eu acho que ela deve ficar na front line. Ou será que eu devo colocar essa outra aqui na front line? Tem que fazer teste, né? Vamos colocar essa aqui na... Opa, pera. Vamos colocar a Yota e depois a Nish. Porque a Nish, ela tanca mais, né? Então, pode ser mais rara. Então, vamos ver. O que a gente vai fazer aqui? A gente não consegue invocar nada ou consegue invocar alguma coisa? A gente não consegue clicar em nada. Realmente, a batalha é realmente idle mesmo, né? O que é uma batalha idle? Olha isso, cara. É muita porrada que esse maluco dá. Ai, quase. Quase que demos mais dano. Pegamos outro balvo. Ó, 0.3. 0.3 desse negocinho, cara. É meio doído. Tem outra forma da gente... Alguma forma da gente upar os bichinhos? Eu não sei. Se é só caçando o chefe por enquanto. Inventário. Mega Box. Ah, tá. Tem zero, né? Nossa, eu achei por algum momento que eu tinha uma Mega Box. Eu não sei porquê. Mas eu jurei que eu tinha. Vamos lá. Cara, esse joguinho me parece, me aparenta ser um joguinho divertido. Assim, a gente precisa descobrir mais o jogo, né? Se vocês souberem mais sobre o jogo. vão me atualizando nos comentários. Ah, a gente... Ok. A gente vai dando dano nele. É... E aí, a vida que ele tem, ela não vai... Ela não vai ficando a mesma, entendeu? Ele... Quer dizer, a vida que ele tem não reseta. A vida que ele tem é a mesma. Então, basicamente, a gente vai matar o boss e vai passando para os próximos. Interessante. Interessante. Ai, ele me deu muito bloco, eu não gostei disso não. Ó, estão ganhando 0.3 esse negocinho aqui, a gente ganhou 1. Então, basicamente, podemos dizer que hoje a gente ganhou um pouco menos de 1 dólar. É... Quer dizer, a gente ganhou 1 dólar e meio, né? Por aí, com o valor da moeda hoje. É... Vamos ver, meu nome é Tina Phillips. Muito bom. E vamos ver como é que isso aqui vai se formando, né? Por enquanto, a gente está só no comecinho, a gente vai dar uma lidinha aqui e talvez eu comece a trazer dicas para vocês sobre o jogo, tá? É isso, papai. Amo vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Deixa o like e eu fui.